Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira com mais um tutorial para o canal TalkBackBR Galera, hoje eu venho com um tutorial, mais um tutorial de Windows, né? Neste tutorial eu irei demonstrar como você pode fazer para ler legendas no YouTube de documentários, vídeos, qualquer vídeo O vídeo vai estar em inglês e a legenda vai estar em português E, é claro, o leitor de tela vai ler em português Estou usando o NVDA, Windows 10 e Google Chrome, beleza? Galera, vamos lá, se inscreve aí no canal, galera, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like Marque o sininho de notificações, que é muito importante para você receber as notificações do canal Toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aí, né? Enfim, e é isso, galera, né? Para fortalecer e para que a gente possa cada vez mais criar conteúdo como esse para vocês Galera, aqui eu irei usar um add-on chamado Leon Um add-on muito legal, que faz essa leitura, né? Uma leitura dinâmica, faz um OCR dinâmico, digamos assim, né? Da tela e é muito bacana, né? Enfim, vamos para o tutorial Ah, galera, só mais um recado aí Nós vamos agora colocar vídeos, né? De forma Que tenha uma periodicidade, né? Toda segunda, quarta e sexta Nós iremos colocar vídeo aqui no canal Beleza? Feitas as considerações, né? Vamos lá agora para o tutorial Propriamente dito Estou aqui no YouTube, né? É... Vou subir aqui para... Botão de alternância não pressionado guia Ó, né? Fui com o control home lá para o início da página E aqui, galera, você tem que fazer algumas configurações Primeira configuração é ativar a legenda, claro, né? Clicável pular navegação botão Aqui eu estou num documentário de um crime que teve, né? Busca marco pesqu... Clicável criar um vídeo ou uma postagem botão Mara que eu não pegue um strike Mas eu vou botar esse aqui mesmo Clicável aplicativo Clicável notificações Clicável foto do perfil da... Principal marco clicável complementar Marco reproduzir K Próximo Shift Mais Sem áudio M Botão C Legendas barra legendas ocultas C Botão de alternância não pressionado Legendas barra legendas ocultas Vou... Ativar com barra de espaço a legenda Pressionado Mais uma vez a letra B Detalhes botão de menu Submenu detalhes Detalhes Barra de espaço Expandido Reprodução automática marcado 1 de 4 Aí aqui você tem que entrar no modo de foco com... Com insert Barra de espaço Ou tecla NVDA barra de espaço, né? Acho que vocês devem saber como é pra fazer isso Entrei no modo de foco Vou descer com a seta Velocidade da reprodução normal Submenu 2 de 4 Aí tem a opção velocidade da reprodução Legendas barra CC 1 Inglês Gerada automaticamente Submenu 3 Aqui fica que automática Forma padrão é inglês, né? Mas eu quero ir pro... Colocar o português Enter Inglês Gerada automaticamente Traduzir automaticamente Item de menu de opção 3 de 3 Aí tem a opção que eu traduzir automaticamente Aí enter Aí eu vou selecionar aqui o português Vai descendo com a seta Não dá de descer com a seta Não dá de... Desce na letra e já cai em cima não Curdo Dinamo Eslo Esloven Espanha Esperança Estônia Filipina Finlândia França Georgiana Greco Guzerá Haiti Alça Havaian Hebraico Índia Mong Holandês Úngaro Igbo Iídiche Inglês Islã Itália Japão Javanê Kmerí Laos Latim Letão Lituân Macedô Malai 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 Malga Mongó Nepal Népa Nian Noruega Oriá Panjabi Pashtu Persa Polonês Português Item de menu de opção 81 de 109 Aí dá um enter aqui Detalhes Botão de menu Submenu Tá configurado a legenda pro português, né? Aí aqui eu vou sair do modo de foco Com SESH Barra de espaço novamente Né? Vou descer mais uma vez Botão Mini Player Aí tem o Mini Player Botão Modo Teatro Modo Teatro Botão Tela Inteira F Ó, tem que deixar na tela inteira Tela inteira Beleza? Tela inteira Tem que deixar na tela inteira Ó, vou Vai espaço Pressione S Para sair do modo tela cheia Alerta Tela cheia, né? E agora Aí você vai subindo Né? Vou com o botão Shift Letra B, né? Shift Clicável 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 Complementar Marco Role para ver detalhes Sem áudio M Próximo Reproduzir K Botão Reproduzir K Você sobe uma vez com a seta Botão deslizante Clicável Subiu no painel E começou a vasculhar A fronha que ele havia passado Aqui está a legenda Você deixa focado na legenda Né? E aqui você Ó Aí para ativar O addon Você pressiona É Alt L E Tecla NVDA Né? Que é o insert Vamos lá Leon Start Ele fala Leon Start Né? Aí agora Basta você Vou entrar no modo de foco Para ativar O A reprodução, né? Que eu já falei Que é insert Barra de espaço E a letra K Vamos ver K Três Tefri Edson O Kev O Tube Documento Quando eu vi o cara Meu estômago cair Eu imediatamente Texto da palavra de código E por isso não sabia De Alex fez uma Comentar sobre o Al Que é uma arma real também Por isso estamos tentando Ter certeza de que eles As pessoas ouvindo Sabiam que tínhamos visto E temos olhos nele E é uma Ir neste momento Quando eles deram o sinal De que a maior consciência E nós Como Policiais Estão fazendo tudo o que podemos Para garantir sua segurança Mas há Risco óbvio Quero dizer Quem dirá que ele não o vira E atira em um deles Ou Atire nos dois Ou atire nos dois E atire em si mesmo Ó, tá falando aqui, né? Morder em Thee Artland Música Aí aparece quando fala música Quando tá só uma música Ele fala também aqui na legenda, né? É interessante É muito bacana Tem agora as pessoas Novembro 22, 2016 900 PM Novembro 22, 2016 900 PM Polícia Believ Rilei Gaúl Morderedis Ex-Gerrufri Em Demalauque Eu, Rilei e Alex Fomos até os complexos De apartamentos onde estacionamos Descer para ir para os penhascos Que é onde Rilei queria ir Não se livrou da arma Rilei tinha fronha branca E tinha muito No Alton Former Central Rai estudante de coisas nele Parecia que estava muito cheio você Sabe Rilei Começou a atravessar a fronha E isso tudo se foi Quero dizer Eu vi o cara Que meu estômago acabou de cair Eu imediatamente escrevo A palavra de código K Pronto galera Eu não vou Assim, a tradução Varia muito Você tem que botar Uma resolução bem alta Também aqui Tela cheia Tem que estar na tela cheia E de preferência Deixar em cima da legenda Beleza Não sei se eu vou pegar Um strike Por causa desse vídeo Espero que não Mas Enfim Vou sair da tela cheia Aqui E é isso Você faz Esse procedimento Que vai dar certo De você Ler a legenda Dos vídeos Que estão em inglês Em português E poder assistir Os vídeos Com a legenda Beleza A legenda traduzida No caso E E é isso galera Gostando desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Marcos em notificações E é isso aí E é isso aí Fui Fui Obrigado.